Olá maravilhosos, sejam muito que bem-vindos a este canal E gente, hoje vamos de experiência, vamos virar aqui cientistas da maquiagem Porque, gente, hoje eu vou criar minha própria base Sim, base da Virgínia Como que ela fala? A minha base Eu vou fazer a minha base E vou vender assim, não vou vender a 200 reais Gente, vamos sim hoje fazer a minha própria base E vai ser a base com colorometria Acertei Vou usar aqui essa paleta que eu tenho, que é de tinta, são várias cores E eu vou criar a partir delas uma base que vai ficar assim, o tom do meu rosto Vai ficar assim, bilhões babadeiro E vai ficar lindo, gente Eu vi esse vídeo lá no TikTok Vou mostrar aí pra vocês E, gente, ficou perfeito E vamos ver se vai dar certo isso dali Se vai ter solução Se eu não vou precisar mais comprar base Se eu não vou... Vamos ver o que vai dar Mas antes de começarmos esse vídeo Eu vou pedir para você se inscrever nesse canal Se você não é inscrito Deixar um like aí E também vou fazer uma pergunta Se você compraria a minha base Base da Virginia Gente, então comentem aí Comentem muito, comentem muito Sobre essa pele Que vai ficar assim, ó Espero que fique babadeira Se não ficar, eu vou ficar tão arrasado Eu vou ficar tão triste Mas, gente, vamos parar de enrolar E vamos logo para o nosso vídeo Já hidratei aqui a minha pele Já fiz um esboço de sobrancelha Agora vamos com a tinta Vamos tacar essa tinta aqui, ó Nessa cara aqui Aham Já comecei a passar o verdinho aqui, ó E, gente, se isso dá certo Duzentos reais que eu vou economizar Não comprar mais base Meu Deus Eu chego chorado, emocionado Gente, hein Ó, tô passando a ser verde aqui E espero que dê certo Que eu não me estresse com essa maquiagem Mas, vamos ver, né Esse negócio da colorometria Eu acho que dá muito certo Então vamos ver Vamos confiar Que vai dar certo Que vai ficar assim lindo, né Eu espero que fique Porque se não ficar Eu, hein Eu vou Já jogar isso daqui Eu vou desistir de tudo Mentira, não vou desistir nada Ó Ó, e olha Parece que tô fazendo uma máscara facial Isso sim Tô agora com a esponjinha Dando batidinhas Pra essa pele Ficar mais uniforme E, gente Tô me olhando aqui, ó Eu tô me sentindo Sabe quem? Tô me sentindo parecido Com Elay e Olive No episódio de maquiagem artística Do Corrida das Blogueiras Que ela se transformou em Shrek Gente Tá igual Não era nela que eu tinha acertado Era na base perfeita Mas vamos ver se vai ficar perfeito isso daqui Fica belíssimo Ó No olho dela Ela colocou um azul Então vamos colocar um azul também Mas o problema desse meu azul Porque ele vai Ele craquela, né Aqui na pálpebra Então vamos ver se vai craquelar Ó Elay e Olive Elay e Olive Só penso nisso Gente, comecei a passar o vermelho E olha a situação que tá Gente, tá ficando roxo Não tô entendendo esse negócio Como que tá ficando roxo? Será por causa da minha tinta? Que ela é um pouco mais escura? Acho que deve ser por causa disso Então eu vou Ai Vou ter que pensar o que eu vou fazer aqui Que eu não tenho ideia Do que fazer Pra isso daqui dar certo Não tenho ideia Eu vou tentar passar um amarelo Vamos ver gente Se o amarelo Se ele vai dar certo Vou limpar aqui meu pincel E vamos tentar passar um amarelinho ali Ver se ele vai dar Vai ressuscitar isso daqui Vamos experimentar só aqui Ó Gente do céu O que que tá acontecendo aqui Ai Não sei Se vai dar certo isso daqui Olha Eu acho que eu vou ter que puxar uma Gente Não sei Gente Não sei Não sei O que que tá acontecendo aqui Mas olha Talvez com o amarelo Vai dar certo Talvez Não sei O que que vocês acham Tá começando né Ai gente Meu Deus Que que tá acontecendo Comecei a tacar agora Um amarelinho E gente ó Tá começando a ficar Do tom do meu rosto Então Vamos trabalhar esse amarelo aqui ó Pra deixar ele bem Do tonzinho do meu rosto Eu acho Que eu exagerei Muito na Na tinta verde Então por isso que ele ficou assim Ficou diferente Ficou estranho Porque eu coloquei Muita tinta verde Não deveria ter colocado Tanta tinta verde Então Agora eu vou Amarrumar esse fino E deixar essa pele bonita O objetivo é deixar bonita né Vamos ver se não vai ficar Bora misturar todas as cores aqui E gente Aqui embaixo Tá dando certo E em cima também vai dar Então já misturei Um monte de cor aqui Pra eu poder passar agora O pincel E é isso daqui Misturar tudo E deixar Perfeito Beautiful Como a gente gosta É isso Agora se precisar mais Eu passo mais Vamos lá com o pincelzinho Fazer essa mistura Tem que ser sempre com batidinhas Olha a misturinha Que vai fazendo Gente Olha Olha Ele já vem puxando O tom da sua pele Ele vem misturando Vem trabalhando isso daqui E vem ficando lindo Olha Gente do céu Olha as misturas Vamos ver aqui A transformação Quero ver Porque eu tô achando isso daqui Muito magia Quero ver se muda mesmo Se transforma mesmo Que eu não tô acreditando Nisso daqui Gente Mas gente Olha Não é que tá ficando Mesmo menina Olha Fica mesmo Socato Gente Eu tô vindo agora Aqui com o amarelinho Pra dar uma clareada nisso Porque ficou Muito escuro Então eu quero deixar Um pouquinho mais clarinho Eu tô vindo com o amarelo E ele tá dando uma equilibradinha No tom da pele Ó Mas ainda falta alguma coisa Que eu vou ainda acrescentar Alguma cor que eu preciso Ter acrescentado Não sei ainda qual que é Não sei Mas falta ainda uma corzinha Pra dar um brilho Pra dar um brilho Talvez mais Amarelo Talvez Vou trabalhar isso daqui Pra ver o que que falta Mais perto do que tava antes Que era aquele verdão Que eu pensava que não ia dar certo Agora estamos chegando a um lugar Que talvez dê certo Gente Ainda sem acreditar Que eu consegui Consegui chegar ao tom Olha o tom dessa base A esponjinha me ajudou bastante No fim Pra esparramar tudo Ela me ajudou bastante Mas olha o tom É isso aí Agora para os olhos Eu vou fazer uma misturinha De laranja De laranja não De vermelho Com o amarelo E vamos fazer uma pastinha Pra passar aqui Porque vai combater Que esse azul aqui E vai ficar tudo Vai ficar tudo Vamos fazer essa pastinha E essa misturinha Gente Desistindo de fazer A parte do olho Não vou fazer Agora o que que eu vou Fazer aqui no meu rosto Eu vou passar tudo Vou passar o resto De maquiagem Que é corretivo Vou fazer minha sobrancelha Que destruiu Vou passar a sombra Vou passar contorno Blush E nós vamos Para o nosso close final Gente E assim ficou O close final Gente Que make Babadeira Meu Deus Eu pensei Que não ia dar Que não ia dar nada certo Eu comecei Com aquela pele verde Falei Não vai dar certo Eu vou me estressar E gente Olha essa base Que eu fiz Com A tinta verde E vermelha E amarelo E branco E fui misturando Gente Ficou babadeira De linda É claro que eu vim Com contorno Eu vim com corretivo Com blush Mas O final Ficou assim Surpreendente Eu me surpreendi Mesmo com essa maquiagem Eu amei Eu adorei Ficou uma pele Assim Que eu faria Se estivesse usando Minha base normal Ficou uma pele Que eu faria E ficou assim Belíssima Gente Vocês amaram? Então Vou pedir pra vocês Se vocês amaram Esse vídeo Se inscrevam aí No canal Deixem o like E comentem aí O que vocês acharam Dessa pele O que vocês acharam Dessa maquiagem Olha os olhos Ficaram bem artísticos Não Bem social Ai ficou belíssimo Né Adorei Ficou maravilhoso A maquiagem de hoje Eu tô assim Ai surpreendido A palavra é Surpreendido Tava com uma expectativa Assim zeríssimo E gente Close 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 Fotos Quero fotos Agora Fotos Fotos Maravilhosos Assim Belíssima É que eu encerro o vídeo Beijo E até a próxima semana Até o próximo vídeo